Esta é a terceira e última parte da entrevista com Ricardo Cardin, fundador da Associação dos Amigos das Árvores de São Paulo. Ricardo, qual é o pomar mais antigo de São Paulo? Isso você sabe também? Sei. São Paulo era a cidade dos pomares até o século XIX. Todos os viajantes aqui que estiveram sempre falaram que nossos quintais, a cidade de São Paulo tinha a casa de frente para a rua, janelas para a rua e um quintal enorme cercado de muros de taipa. E aí nós tínhamos toda a variedade possível de várias frutíferas, nativas e estrangeiras, que era uma tradição paulistana. Isso se perdeu totalmente com a nossa saída para os apartamentos, nossa saída das casas. Mas tem alguns lugares de São Paulo que ainda preservaram esses pomares. Um, por exemplo, é a casa de Afonso Sardinha, que é do século XVII, que era das antigas minas do Pico do Jaraguá. Fica no Pico do Jaraguá. É o Pico do Jaraguá, é uma casa de taipa e em volta dela tem um pomar com cambucá, araçá, pitanga, grumichama, cabeludinha, jabuticaba, todas essas árvores frutíferas nativas da cidade, da nossa floresta. Quem é que protege isso? Quem é que cuida? Eu acho que lá é o governo do estado. Elas estão bem cuidadinhas. Aliás, quais são os organismos oficiais que devem cuidar de árvores? É prefeitura e governo? Quais são? Até para a gente responsabilizar. Por exemplo, em São Paulo é a Secretaria do Verde. Eu acho que atualmente a Secretaria do Verde está fazendo um trabalho muito importante perto do que se fazia antes. Porque São Paulo ficou quase 60 anos sem cuidar das suas árvores. Só ia cortando e podando, cortando e podando. Pouco se plantou. E essa administração atual tem plantado muito, mas tem um passivo ainda muito grande na questão da manutenção das árvores que são implantadas e das árvores que já são existentes. Então a gente precisa plantar, mas a gente precisa tomar cuidado dessas que estão aqui já. Quem quiser conhecer esse pomar, por exemplo, ele vai... Não, vai... É que as pessoas também vão muito pouco, né? Porque acham difícil talvez chegar ao Pico do Jaraguá. Mas não é tão difícil, vale a pena ir até lá, porque é muito bonito esse pomar. Outro pomar mais perto é aqui no Butantã, onde é hoje a casa do diretor do Butantã. Em volta tem um pomar também que deve ser do comecinho do século XX, 1900, 1910, e que tem todas essas árvores históricas da história de São Paulo. Que maravilha. São Paulo ainda tem muitas árvores frutíferas, Ricardo? Tem. As ruas têm muito. Infelizmente elas não são frutíferas nativas. A maioria são exóticas, refletem o nosso gosto alimentar atual, que são essas frutas do mercado. Laranja, abacate, manga, ameixa... Tem uma pitanga, amoras, as coisas não tem. A mora é exótica também, ela é asiática. Ela é asiática. Ela é asiática. A pitanga é nossa. A pitanga tem muito, porque o passarinho gosta muito dela, e ele dissemina por toda a cidade. Então ela cresce em qualquer fresta, essa está salva. Agora, o cambucá, o cambucí, que deu nome ao bairro que é a árvore símbolo de São Paulo, essas estão esquecidas. Essas são muito poucas, pouco plantadas. Não temos. Não temos. Nós temos muita mangueira. Quais são as árvores mais comuns em São Paulo? Bem, dessas árvores mais comuns, 80% são estrangeiras, nas minhas observações. A tipuana, eu diria que é a mais comum. Essas do jardim. Isso, da árvore da Santos ali, que são árvores lindas, são árvores bolivianas, mas elas crescem muito mais aqui do que cresceriam no local de origem delas, que é a Bolívia. Então, por isso que elas têm esse problema de queda, que a madeira dela não aguenta aquele tamanho todo que elas alcançam aqui. E a cebipiruna também é uma que é muito plantada. Tem também a palmeira gerivaca, que é nativa, que também foi plantada. O ipê rosa. Olha uma coisa também surreal. A gente tem no Brasil mais de 100 espécies de ipê. E a espécie de ipê que mais tem em São Paulo é o ipê rosa, ou o ipê de El Salvador, que vem da América Central. O Brasil é complicado. É complicado. Tem o resedá, que é uma arvoretinha que é muito incentivada pelas companhias elétricas, que não querem árvores altas, porque vão atrapalhar a fiação delas. Esse resedá é quase um arbusto que veio da Ásia também. E também está em toda a cidade essa arvorezinha. De alguma forma ajuda. Melhor que nada. O pior é que às vezes, Augusto, essa arborização anã, na verdade, ela não traz benefício nenhum para a cidade. Nenhum. Ela não provoca sombra, ela não melhora a temperatura. Os efeitos que você precisa de uma árvore na cidade, que é principalmente agora nesses tempos atuais um convite à caminhada na calçada, se você tem uma rua arborizada, você tem vontade de passear pela rua, de andar, de ir no seu trabalho a pé. Muito melhor do que você andar numa rua com sol inclemente. Então, se a gente começar a pensar nesse padrão para ajudar no trânsito de São Paulo, é uma ajuda, é um auxílio. Você tem ruas arborizadas, você faz com que as pessoas se desloquem a pé e deixem o carro em casa. E isso em São Paulo, nessas épocas atuais, é fundamental. Quantas árvores você já plantou? Puxa, na minha vida toda, é difícil quantificar. Mas eu posso dizer que só no meu terraço, no meu apartamento, eu já criei tranquilamente umas 500 árvores. Esse é um exemplo a seguir. Aliás, a última pergunta que eu te faço, Ricardo, quantos são os integrantes da associação? Nós estamos em 14. Pois é. O que deve, explique, o que deve fazer alguém que seja amigo das árvores para participar da tua associação? Então, participar é só manifestar o interesse, falar que é uma pessoa amiga das árvores. Procura quem? Dá a informação. Não, procura, entra no nosso blog. Dá o endereço. O blog é www.arvoresesampaulo.wordpress.com. Para ficar mais fácil, entra no Google e escreve Árvores de São Paulo. O primeiro que aparecer é o nosso. Aí entra no nosso endereço, tem lá o contato, tudo que é lugar dá para ter contato com a gente, manifesta o interesse. Então, nós temos todo o prazer em aceitá-lo como integrante da pessoa que é migra das árvores. Embora a gente, o nosso foco maior, a gente percebeu que muito mais importante do que plantar árvore na cidade é nós despertarmos o olhar das pessoas para a questão da árvore. Porque quem já gosta de árvore, já está desperto. Por exemplo, a gente pega aquelas pessoas, que é a maioria, que ainda enxerga a árvore como um borrão verde na cidade. É pegar essas pessoas que ainda reclamam da folha que cai no quintal, na grama, na calçada, ou no cima do carro, que racha a calçada e começar a colocar uma semente ali na importância da árvore na cidade e como ela está conectada com a nossa história e cultura dentro da cidade. Se essas pessoas começarem a perceber a importância, aí sim as árvores estarão salvas na cidade e a cidade conseguirá ser verde para as mudanças climáticas que virão inevitavelmente nos próximos 20 anos. Entrevistamos Ricardo Cardim, fundador da Associação dos Amigos das Árvores de São Paulo. Também em veja.com, saiba um pouco mais da história do Brasil, acompanhando a sessão O Baú dos Presidentes.